Pode ter sido a errada Ironicamente, o chefe do crime deu um voto de confiança na autoridade da lei. No dia seguinte, o rapaz não compareceu para prestar o depoimento como havia prometido. A CIDADE NO BRASIL Dessa cidade e atualmente Delegada de polícia O que tem sido muito difícil pra mim É que eu me sinto Muito sozinha naquela delegacia Eu não consigo confiar em ninguém, Renato Mas o que você queria, Catarina? Fala Meu amor, ainda tem tempo de você desistir Pensa na nossa relação Chega dessa história, Renato Eu não vou desistir Eu tô cansado Eu não me conformo de você ter se transformado Numa delegada de polícia Desculpe, não era isso que eu queria dizer Aliás, eu acho que não vale a pena A gente perder o nosso tempo discutindo Principalmente aqui Quero te mostrar uma coisa Você conhece esse homem? Não, não sei o que é Isso é o assassino do meu pai? Não é possível É ele Será? Estava tudo muito confuso Muita tensão Eu não consigo Eu não me engano dele Eu não sabia que a minha memória visual Tá tão ruim assim Onde é que você conseguiu essa foto? O morro da alvorada Dizem que ele é o novo chefe do tráfico lá Eu reconheci na hora Eu... Eu não sei, Catarina Eu não sei Eu não me sinto seguro Pra dizer se era ou se não era o sujeito Você reabriu o inquérito Pro céu do seu pai? Não Desisti Apesar de intimamente Não ter dúvidas De que havia encontrado o assassino Mas se nem meu marido Podia confirmar Pra que reabrir o inquérito? Foi uma decisão perigosa Porque eu sabia Que em algum momento Eu me veria frente a frente Com aquele homem E talvez as minhas emoções Falassem mais alto Do que o meu compromisso com a lei Seu Isaac Nocentemente Escancarou O que o meu marido Tentava esconder Dona Catarina Se a senhora me permite Eu gostaria de lhe dar Alguns esclarecimentos Eu já disse que o senhor Não precisa ser tão formal comigo É... Sobre aquela foto Eu fiquei arrasado A senhora deve estar se perguntando Como é que eu posso Não me lembrar Da cara do sujeito Que matou o doutor Alcebiades O senhor não é obrigado A se lembrar de nada Eu sou um covarde Na hora eu... Eu não tive coragem De levantar o rosto E olhar na cara Daqueles assassinos Eu fiquei de olho grudado No chão Tremendo de medo Nunca julguei o Renato Pelo que ele deixou De fazer naquela noite Ninguém é obrigado A ser herói Ai, você tá deslumbrante Nessa foto É, mas... Você reparou? Eles colocaram essa arma Na minha mão Tudo Eles não me dão folga Querida, essa história De você entrar pra polícia Te tornou ainda mais Que amorosa Ai, uma celebridade Contra o crime Ai, se eu fizesse Essas revistas Ai, eu ia inventar Uns títulos mais alucinados Tipo... Tipo... A Bela e as Feras Elegância feita de balas Ou então... Que perfume a delegada usa? Chanel 45 Ai, olha... Depois que eu perdi algumas ilusões E tive meu batismo de sangue Com licença, dona Catarina Vai, cara Vou dar uma olhadinha Dá vontade Tati Olha só! Eu também, Cora Todo mundo Vai com o campo Vocês duas Vai, vai, vai Vá, vá Vocês também Vá, vá Quero o cuido de maluco Que a mãe Eu tô aqui Eu tô aqui Não é a cor E não é a boca Eu tô falando Vou esperar alguém aqui Vai, Coroa. Vai, Coroa! Cante, Valore! A gente vai voar que não tem a consensão e a dinheiro com a cabeça. Tudo que eu vou fazer aqui. Vai, vai. Suze, Sam! Tchau, Tchau! Tchau, Tchau!